Capítulo 98 Até 102 Criador de Livros? Essa habilidade é bastante problemático, Brawls disse, examinando seu peito empalado enquanto comagava, Najimi, Zenikishi, Medaka e Shiranui. Assisti com alívio como o cabelo de Brawls ficou branco. Ah, funcionou? Zenikishi e Shiranui exclamaram com espanto e esperança, especialmente Shiranui, que estava começando a pensar que ela iria acabar fundido com o ombro de Brawls, por favor. Bata nele e me despreocupe daqui, porque todos estavam tão esperançosos em ver que o parafuso estava preso em Brawls com sucesso, e que seu cabelo ficou branco. Foi devido à habilidade original de comagava Bookmaker, a terrível habilidade de desafoga do bom perdedor, aquele que se chama, a pessoa mais fraca do mundo, uma habilidade que diminui no corpo, espírito, técnica, inteligência e talento, para combinar o nível de comagava com cada pessoa que foi esfaqueada por seu parafuso especial, impedindo de mesmo realizar qualquer habilidade plus. Como o fim de Medaka, e entre os efeitos colaterais dessa temível habilidade está deixar o coração das pessoas afetadas no chão, e como Brawls estava mostrando, torna o cabelo branco. Como eles não poderiam estar esperançosos de ver o cabelo branco de Brawls? Era o sintoma óbvio de que a habilidade de comagava tinha sido bem sucedida, e que as habilidades físicas e arcanas sobre-humanas de Brawls tinham sido bloqueadas. Esta era sua única chance, e o primeiro passo para a vitória, e assim eles não poderiam desperdiçar mais um segundo. Modo Deus Alterado Quanto a Medaka, o humano mais forte do planeta, entrou em ação, levando todas as suas capacidades além do limite com o modo de transformação, luta mais poderoso que ela conhece até agora. Um modo de combate no qual sua força física e taxa de cura aumentam drasticamente, permitindo que ela lide com ataques devastadores enquanto dá de ombros para lesões horríveis o modo no qual Medaka é capaz de controlar tudo sobre si mesma. A melhor potência de uma eficiência Polmon. E com esse poder ele lançou a toda velocidade para o enfraquecido Brawls, uma velocidade que excede em muita hipersonica, destruindo o chão com sua aceleração. Mas Medaka não foi o único que começou seu ataque. Komagawa que não tinha se mudado do lado de Brawls, depois que ele usou o criador de livros, e que alguns momentos antes de Medaka começar seu ataque. Ele já havia manifestado dois parafusos de ataque, e estava se preparando para usá-los em Brawls, cortando qualquer rota de fuga. Os parafusos de Komagawa e Medaka Super Saiyan estavam prestes a colidir com Brawls, mas, Chambres, a posição de Najini e Brawls foi trocada instantaneamente, surpreendendo os cinco alunos. E uma habilidade de trocar de posição. Najini pensou enquanto se preparava para bloquear os ataques de Medaka, e Komagawa com algumas de suas habilidades sem perder de vista Brawls. Ops! O que Najini está fazendo aqui? Ah! Ele foi capaz de usar uma habilidade apesar de ter sido afetado pelo meu criador de livros? Komagawa pensou que não poderia parar seu ataque neste momento. E por outro lado ele pensou que mesmo que ele golpeou Najini com seus parafusos nada iria acontecer com ela. Então ele não se sentia culpado sobre isso. Merda! Ele foi trocado por Najini. O que significa que o criador de livros não funcionou em tudo, e que Zenikishi que estava ao lado de Najini está em perigo agora. Medaka pensou enquanto tentava mudar sua direção a toda velocidade. Dan? Ele ainda pode usar habilidades. Outros falharam, e ele não libertou Shiranu e eu tenho que fazer algo. Zenikishi pensou enquanto se preparava para atacar Brawls com um chute voador apontado para seu pescoço, embora objetivamente ele era o mais fraco naquela sala, ele não era mesmo o mais covarde. Eu ainda estou preso ao seu homem apesar deste teletransporte? Shiranui pensou, deprimido e tentando arrancar o cabelo de Brawls, a única maneira que eu poderia contribuir enquanto me preocupava com Zenikishi. Interessante porque vários arcos você removeu sua presença eu não fui capaz de detectá-lo completamente komagawa. Suponho que Ieko foi capaz de detectá-lo por sua extensa experiência de combate de 5 mil anos. Eu reconheço que preciso de lutas mais sérias, Brawls, disse que ele parou com o rabo, o chute de Zenikishi, e o pendurou na perna, como se ele tivesse pisado em uma armadilha pendurada em uma floresta bomun. Afaste-se de mim Zenikishi. Medaka gritou com fúria e desespero, enquanto ela milagrosamente mudou de direção de seu ataque para ir em direção a Brawls, Medaka. Os dois cativos de Brawls Zenikishi e Shiranui gritaram, enquanto observavam como seu herói avançava em direção a eles. Ok. Eu aceito seus termos Brawls pensou como ele jogou Zenikishi contra a parede, como se fosse um saco de lixo e esperou pelo ataque de Medaka. O que ela fez com menos pressão desde Zenikishi não era refém de Brawls, mas quando ela chegou perto de Brawls, ela estava preparada para acertá-lo com todas as habilidades ofensivas que ela tinha sido capaz de copiar até agora. No entanto, era inútil. Fua! Brawls de repente apareceu vários metros atrás de suas costas. Como se tivessem acabado de ter um duelo samurai estereotipado onde um único corte rápido terminou o duelo, sendo um dos dois mortalmente cortados sem perceber até alguns segundos depois. E neste caso Medaka só conseguiu chegar ao ar. E como se fosse uma ironia, o ar também a atingiu. Sob ela. Saia! Aí! Minhas calcinhas! Impossível! Por que eu tenho uma saia agora? Eu estava usando diz azul até um momento atrás. Medaka gritou sem ter tempo para se envergonhar por listras e vestidas no registro de tempo, e ver como suas calcinhas estavam sendo mantidas por Brawls nas mãos. A situação era absurda, sem esperança e vergonhosa. No entanto, ela não poderia perder mais um segundo. Embora Zenikishi coroa excessivamente apesar de estar embutido na parede. Ha! Às vezes você tem que fazer algum serviço de fãs para o público majoritariamente masculino, disse Brawls, acenando com as calcinhas de Medaka, como se fossem um top. Como Lorde Kazuma de Gnozuba. Bom, Medaka, devido à fúria que sentia pelas ações de Brawls Pair, chegou a Brawls mais uma vez a uma velocidade mais rápida do que antes, mas, como antes, Brawls conseguiu escapar do ataque sem problemas e se colocou em uma posição muito favorável para um contra-ataque. Aba! Aba! Brawls imobilizado Medaka, mas agarrou a apor, os seios para espanto de todos, especialmente Zenikishi. Maldito macaco, o que está fazendo com meu Medaka? Eu nem sequer fui capaz de ir, Zenikishi gritou e pensou com grande fúria, e inveja. Oh não, este monstro é um. Ele manchou a princesa, serei o dublê dele, sua próxima presa? Shiranui pensou com medo, ela tinha sido colada a Brawls mais do que o necessário, e depois de ver essas últimas ações ela começou a pensar que Brawls tinha intenções muito escuras e para com ela também. Droga! Medaka disse que ela tentou se libertar das garras de Brawls sem sucesso. Não é o que parece. Só estou pegando a maior e mais saliente parte do seu corpo, é a coisa mais lógica. Certo. Brawls disse indignado eles estavam duvidando de sua reputação impecável. Embora como um leitor deste mangá, ele estava sempre curioso para espremer esses seios gigantes, leve seu jovem. Brawls segurando seus seios jogou Ah em direção a Zenikishi, que estava tentando com toda a sua força para se levantar apesar de seus ferimentos para salvar sua menina. Oh, 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 oh! Zenikishi pare. Oh, 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 oh! Gritou Medaka muito corado de uma forma muito erótica e sugestiva, desde que ela tinha pousado sobre Zenikishi de uma maneira muito conveniente. Uma maneira em que a cabeça de Zenikishi ficou presa dentro de sua saia, e ele estava tentando quebrar a saia dela sem calcinha para respirar, sem encontrar qualquer saída, apenas entrada pequena. Bom cai Zenikishi, você vai me agradecer mais tarde, pois agora ficar preso um ao outro como Shiranui está no meu ombro, e aproveite. Browse disse que se sentiu generoso e decidiu dar um impulso na relação entre Medaka e Zenikishi pulando várias fases. Ambos eram muito estúpidos para essas coisas e Browse tinha se voluntariado sem consentimento como conselheiro matrimonial nesta relação. Ah Ali! Isso é tão indecente! A princesa Zenikishi fazendo isso e aqui! Shiranui pensou que queria tirar os olhos dessa imagem erótica, mas foi incapaz de fazê-lo, os gemidos a impediram. Ei Saiyajin, você está tentando transformar este mangá de luta em um hentai? Najini disse que enquanto assistia ao comportamento desavergonhado de sua anomalia favorita e do corpo sem vida de Komagawa, que reviveria pouco depois com sua All Fiction. Você é cruel Najini, ninguém me chamou de depois que fui reencarnado neste corpo perfeito, e certamente não tantas vezes, disse Browse. Olhando para longe de Medaka e Zenikishi para se concentrar em outro espetáculo visual como Najini, estou surpreso que você não pegou esses adolescentes e fugiu com eles. Você realmente acha que pode me bater depois de ver o que eu fiz com Ieko e essas crianças? Não posso saber até tentar. E por outro lado, eu não entendo porque você pergunta algo que você já sabe. Viemos à aldeia Shiranui para recuperar Andomi Shiranui. É óbvio que Medaka e Zenikishi não vão embora sem ela, e não posso ir sem eles. Acho que essa é uma das razões pelas quais você tomou Shiranui como refém desde o início com a pobre desculpa dos lolis no mangá. Certo. Najini disse com convicção, apesar do grande perigo que ele sentiu quando ele estava perto de Browse. Enquanto Shiranui se sentia culpada pela situação que seus amigos estavam passando por causa de sua culpa, Browse sorriu mal novamente. Como se ele fosse um vilão dos filmes de 007 dos quais Bon viu, e apreciou seu grande plano. Ha! Você me pegou. Além disso, Ieko queria essa garotinha como seu novo corpo enquanto você quer seu amigo de volta. Portanto, seria mais fácil para mim evitar a posse de Kiko se ela estivesse perto de mim, e todos vocês não fizessem ataques muito poderosos e amplos contra mim. Embora isso não fosse algo que me preocupasse muito Mu. Mas Najini não esperou Browse terminar seu discurso. Ela lançou Simbrowse e começou a usar todas as habilidades que tinha à sua disposição a uma velocidade sem precedentes. Parasita 100, Single Clans, Bloco de Alibi, Fechadura Morta, Vida Zero, Ovação de Pé, Espelho Juvenil, 5 Focos, Porta a Porta, Desistir, Contagem, Espera-se, Estrela, Sombra para Fora, Nascido para Bater, Obter Alvo, Corredor Duplo, Sorriso Dinamite, Ataque a Deok, Andador de Pernas, Espada Truque, Luz Remota, Cicatrizes da Vida, Morto ou Eu Te Amo, Pele Limitado, Borda da Cabeça, Ghost Cutter, Sword Song, Atomic Number, False Guard, Hard Break Shot, Ghost Blade, Hard Fulcon, Critical Kit, Rapier Distopia, Lost Blade, Not Selection, Wait Restaurant, Meta Junction, Red Ice Cream, Sent Up, Amateur Armor, Motion Love, Aloteamento Offhand, No Motion, High F-Speed, Sorry Deal, Shangen V-Upon, Kiss and Cry, Battle Check, Full Sword, Master Stable, Anti-Creator Soul, Child Control, Hit Shock, Freeze Prison, Shoulder Sword, Masticute, Strandstone, Tutorial Double, Blade, Black Blade, Craft Speed, Plataform, Simple Fumble Frog Blog, Tricolor, Hyper Dash Beat, Ignorance Youth, High Blade Revolver, Essence, Death Throw, Pass Shield, Go Bad Logic, Natural Protection, Bad Buy, Death Monf, Climori, Rolling Desire, Ideale Justice, Refrão de Recuperação, Lâmina de Clareamento, Quebra de Ar, Madeira de Aço, Jato de Água Monf, Kill Log, Propulsor Cego, Fazendo Detritos Espaciais, Receptor, Bilhete de Aluguel, Teste de Corte, Homem-Espada, Quebra de Relação, Passo Paralelo, Dimensionamento Escuro, Razoável Útil, Motivação Sentimental, Um Necro, Dois Pés a Uma Mão, Deslizamento Afiado, Vidas de Valor, Regra do Genocídio, Minha Espada, Chuva de Espada, Chopin e Viking, Significa Rede, Bate Apenas Campeonato, Time Over, Very Best Flash, Me Rediate, Price e Goal, Damocle Sword, Bejines Hard Luck, Double, Flower, Very Short Hand, Like Love Law, Reverse Cover, Weight Control, Pinhole Short, Thousand Leos, We Match Point, Fake Hand, Plot Fight, Urglacell, Running Back, E Fall Down, Dash Meet, Noistop House, 180 Defense, Wall Poster, Accountability, Kill Me Blow, Crash Pain, Spin-Off 7, Physical Defrag, I-Code, Science Defense, Omid Heart, Triforce, Itching Song, Share Fighters, Critical 5, Damage Arms, Monitor Flag Checker, Lordo, AD Ballon Ataque, Noble, Trash Battle Patch, Test, Deep Hop, No Look Shot, Vinder, Death Swimming Pack, Full, Heart Control, Running System, No Risk, No Return, High Touch, High End, Pyramid Knuckle, Sailor Sane, Before Morning, Hitmaker, Bashing Passion, Short Short, Interval, Ilegal, Encore, Slice Knuckle, Handshake Truce, Misanger Stand, C.U. Damage, Blind Sensor, Alternate Regulation, Service Ace, Dressing Damage, Bash Bolt, My Inflation, Dancing Escape, Disque Buri Code, Root Selection, Missile Topause Triple, Necrotik, Sois Pro, Conditium Bombom, Série Light Camp, E Quem Cancel, Doctor Agente, Hora do Wash, Ninja Silencioso, Perspectiva Vingador, Dano de Crédito, Utilizável, Contra Snip, Calcanhar, E Dedo do Pé, Prática Futura, Ação Suicida, Pangea Crusher, Corrida Iron Maiden, Erro, Estilo Manter Fora, H-O-Lip, Tráfego Sério, Lâmpada Invisível, Morfando Fantasma, Cabeçada Inteligente, Sopro Distante, Portão do Mosquito, Memória Emocionante, Auranizer, Receber Docas, Reflexão Milagrosa, Simples Decide, Rejeitado Perdedor, Jogo de Exibição, Corpo de Água e Slam, Perna de Parafuso, Janela Chocante, Céu Não é o Céu, Flor Ruim, Cotovelo Escuro, Visão de Sabotagem, Mercearia de Primavera, Besouro de Verão Barulhento, Outono Solitário, Generalista de Inverno, Tempo para Fora, Hospital Genoma, Som do Solo, Respiração Nitrogênio, Cabelo Sensacional, Hard Lake Store, Sauna Seca, Gravit, Grip Chaos, Cortina Maniac, Virada Emocional, Passo de Sombra, Síndrome de Cinderela, Misty Sister, Concurso de Pintor, Wallpaper, Alco Areia, Free For Whole, Monster Network, Muscle Collection, Magnete Streamer, Golden Cloud, Silver Opinion, Emergency Copper, Death Toe Sky, Sky True, Sun Slushin, Polar Dig Shift, Madamar Ship, Nine Pluto, Meteor Neck, My Sea Ship, Fungel, Reverse, Imperor Stone, Hang, Upgewell, Ouroboros Connect, Anglio Off Opera, Ashtacha Dessin, Skin Forest, Everard Cree Night, Degustação de Tesouros, Mundo Chave, Teoria das Cordas e Per, Respiração do Norte, Faixa de Bebida, Reação Exagerada, Cheiro de Batalha, Deep Sync, Nutrino Compliance, Stereogrom, Deatrian Deck, Hidden Magic, Animal User, Mirror, Strong, Stoy, Delicate Delete, My Speed, Active Talk, Leopard Eye, Readabilite, Motion Impact, Tectite, Nearb Seafru, Pendulum Heart, Easy Chorus, Rainbow Land, Play Smoke, Number Foot, Prime Foot, Handring Berserker, Death Voice Navigation, Cellfish Requestere, Fantasy Illusion, Wise Man Collection, Magma Stone, Vinyl House Survivor, Big Name Dramer, Shock Board, Secret Research, Window Gaze, Blonde Base Stop, Turning Point, Slow Line, Neck Ring Hold, Xeminin Pression, Un Fixed Future, Magical Life, Bonellis Farm, Aime Cream, Ocean Dijavu, Differente Talent, Super Visper, Dry Heavy Hope, Hate Lovelli, Trekking, Limit Over, Drawing Ghost, Cambly Service, Paper Driver, Body Blast, Cyclotromb, L.O.A.O., Friendly Nego Borgrim, Cross Freulen, Seven Dope, Name Kate Demachine Nego, Terrible Trapel, Pache Promise, Leading Light, Because Problem, General Propaganda, Very Hungry, Crystal Edge, Death Smile, X-Q-Z Love, Barter Butterfly, On Go, Old Code Vip, Qualia Quality, O Machine Error, Placebo Process, Arrow Blow, Trash Bash, Life Game Pressure, Cold Chain, Gate Out, About Dark, Impossível Repiar Ter, Omezic House, Heart Disc Crush, Zombie Oxibilite, Deftir Friend, Resistance Age, Killer BQE, Antipatia, Quase Insônia, Propagação, Identidade do Homem de Sucesso, Líder de Nicho, Misturador de Queda, Festa de Casamento Solitária, Antiguidade, Costume Nine, Fora de Simulação, Senso de Maravilhoso, Princípio Capriccio, Caminhada do Macaco, Maneira Lunática, Nada Irmãs, Fossas Animais Bruxas, 6 para 1, Mente Quebrada, Pigmalião, Neurose da Meia-Noite, Neurônio Suspeito, Fobia Moderna, Dicionário Absurdo Nú, Peito, Bloco de Consenso de Construção, Parte Interessada, Narcisismo Final, Um Deles, Coração Pulmão, Brilho, Criança Seca, Antissucesso, Sikin Timmy, Paranoide, Runava E36, Angry Umbrella, Self Protector, Fulcan Zanchietti, Pequiaboo, Wonderful Frog McLittle, Spell Checker, Sorry, Destroy, Fighting Blund, Habit Fox, Closed Clean Room, Morphin Blum, Disco Beauty, Don't Utrash Me, Hard Symbol, Low Pride Speed, 7 Years Freestyle, Estericord, You'll My B, Strike Beast, Grotesque Closet, Monster Benefit, Keynote Becate Ear, Giraffe Neck, Ai 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 Ai, Tongue Cravli, Dry End Scheler, Fighting Fun, Coração de Infunidade, Comer Doce, Senhoras e Senhores, Chama Venenosa, Manipulador de Naufrágio, Andador de Perna de Mão, Criptobiosester, Plano Naria, Carnes de Menino, Complexo de Penas, Pena de Inseto, Cara de Corpo, Tesoura de Caranguejo, Chifre de Carne, Calda de Carne, Torino Escala e Ebal, Lâmpada de Perigo, Vida Focinho Borbulhante, Recém-Chegado, Camaleão do Folclore, Temporizador de Comida Cão de Guarda, Sorte Não Me, Paz em Pó, Fragrância para Sempre, Cintura de Lagarta, Quince Entence, Diamond Eyes, Eve Love, Igulis Creu Trouble, Dutila Soul Family, Sticky Line, Funeral Sinchronicity, Fishing Metal, Hungry Dress, Els Descuidado, Desfile Separado, Pânico Ácido, Fenômeno Brocken, Sangue Médico, Onfalos Perdido, Líquido de Carne, Misebra Buai, Double, Standard Mast Juice, Exciting One Side Game, Oboe, Star Blood, Rehabililate, Problemática String, Looking Shot, Separate Efficiency, Mantis Core, Fat Marker, Chicken Crow, Inside Hormone, Jelly Bone, Doping Mole, Spiral Needly, Skin Needly, Octopus Giner, Big Moultr, Joint Puzzle, Andi Territor, Rear Brefe, Small Smart Scrap, Imovable Ataqueer, Under Rowot, Aqua Brefe, Furcote Elto, Metamor Satair, Derrubando Ponte Velha, Nihilismo de Corte, Calorias Fora da Base, Romance Grande, Droga do Designer, Passe Borboleta, Rodas de Perfuração de Tartaruga, Tinta de Natação, Nunger de Batalha, Bêbado de Andorinha, Professor de Smash, Raiz de Lagarta, Amostra de Família, Quarto Parasita, Sensor Guia, Fogo de Conversa, Casulo de Quarto, Companheiro de Almoço, Vida Mecânica, Normalização, Quebra de Cérebro, Nota de Memória, Spec Over, Jogo Cansado, Memória Manual, Contraste Humor, Pior Sonho É, Infinite Quest, Star de Play, Friendly World, Welcome Hell, Alto Fumble, Timmy Boni, My Alternative, Circus End Circus, Full Name Notorious, Full Name Misteriose, Cool From Zero Cool, Burz Bus, Usky Voice Dimension, Archery Picking, Fafroskis, Know How Vacuum, Another Announce, Lost Password, Boiler Guy, Eternal Eternal Life, Potential Hit, Next On S, Area Free, Listen, Baixance, Teste de Quiralidade, Zero Sum Real, Bela Última Cena, Guerras de Promoção, Pernas Esquerdas, Catastrofia Sequenciada, Último Assassinato, Maior Portante, Buraco Negro, Vantagem de Palco, Segunda Vida na Cadeia, Espaço Médio Isolado, Escalada Livre, Início Inteligente, História Inicial, Alquimia Ilegal, Fraco Inútil, Presente para Você, Phil Retaker, The Arts Moment, Every Team Sleep, Everida e Druin, Metástase da Cabeça Calda, 800 Verdadeiros, Rob Curtain, King Mapping, Success, Success, Um Dia de Gênios, Turning Character, Marching Badge, Mother Mathematic, Baby Planet, Passo a Passo, Urbanimento, Tem um Fôlego de Ruptura, Remodelação Inocente, Reunião de Morte, Intervenção Passada, Exceção Por Favor, Jimmy Penalty, Cold Game, Escape Goat, Daí Message, Era o Guru Mirage, Grapp Empit, Ocupersen, Deep Pocket, Stronghold e Mystery, God Eye, Exército Surpresa, Influência Sombra, Camada de Defesa, Plano de Transporte, Selva Completa, Master Escuro, Concha Adormecida, Marca. De Regras, Apoio de Renda, Retirada de Curso, Vencedor Sentado, Alma Portátil, Palácio Hesitador, Repetidor Kit, Cross Utopia, Inimigo Iluminado Brilhante, Pergunta Reset, Última Operação Final, Mão de Obra, Marionete Exercício, Tudo Perdido, Hábil, Não Qualificado, Gunsmit Steak, Pistoleiro de Primeira Classe, Tiro em Movimento, Dodge Dodge, Dodge Guilt String, Árbitro Egoísta, Passe Clínico, Ebit Profissional, Tournê Globo Mundial, Paz de Gatilho, Final Six Sense, Body Shell, Living, Fru, Dying Fru, Water Palette, Hobbit Embarde, Freixinha Aerial, Iron Strava R-Jean, Oneside Horizon, Crash Palette, Soft Criature, Electric Heat, Excêntrico Talk, Sequence Sensor, Untouchable Machine Gun, Curve Embavler, Colorful Metal, Flying Ball, Gun Chase, Endpaper, Eave Babysong, Control, Control Upper Shooting Game, Face Gorgiose, Groving Animal, Sound Artist, Pririscock, Tragic Report, Holding My Daughter, Rescue Hand, Gun Visible Color, Yomet Barrel, Frontfire, Safety Tube, Extreme Corner, Pistol Treatment, Parallel Angle, Speedmap, Fiction Palder, One Two Bard, Attack Line, Risk Security, Triple, Rifle Stilis Glory, Ligating Beam, Rolling Idol, Automatic Angel, Slogan Action, Service Counter, Code Trilling, Reserve Management, Mathematics Situation, Rock Cefal, Gun Feetum, High Risk Unicorn, Zero Mark, Monty Attack, Gumascute, Try and Try, Innocent Pistol, Rifle in Ligter, Pegada Sniper, Boca, Duas Linhas Caos, Love Call Trigger, Slapstic Battle, P.A.C. Full Rap, Hotline Over, Pistol Closet, Nice Ball, Amaze Amateur, Tank Overy Burs, Cannon e Cans, Nid's Paper, Colateral Slot, Bitter Miserable, Glamour Os Odds, Brawl Flame, Desert Vichy Soice, Defending Chance, Hammer Share Bait, Coil Aundry, Saving Delicace, Surprise Pocket, Go In File, Bad Ball, Menina Dor de Cabeça, Do Anexo Frog Bait, Sanduíche Fiendruin, About Soccer, Hard Keshion, Hard Keshion, Empty Cicada, Chiffon Nedley, Torino Scale, Hurricane Arrow, Water Spider, Frontier of Seed, Hitball Hatchion, Masked Sample, Lash Hot, Shocking Corduroi, Strange Wood, Recicle Paper, Spice, Omita Speed, Voar em Aventure, Inner Link, Cyclone Tintai Up, Dob Song, Surface Poison, Surface Visple, Autum Espião Borboleta, Incidente de Scat, Miscat Polaris, Estrogonofe de Chão, Padrão Mais Quente, Direção Silenciosa, Memória de Jigsaw, Pipa de Mochila, Escudo, Casa Perfeita, Casa da Cidade, Roubo da Amizade, Dor Rápida, Aperitivo, Caso de Carta Esperançosa, Apelo de Vingança, Obter Duas Licenças, Presidente Júnior, Antologia de Aviso, Inocente, Corpo de Barriga, Esconde-Esconde, Persegue Adorável, Descuidado, Semente Inimiga, Coração Quebra-O, Sentido do Mar, Fuse Dushes, Parei de Rear, Vida Chave Egoísta, Passo de Humor, Desejo de Desaparecer, Melhor 9, Revelador, Seu Êxtase, Contra o Crime, Veriguda, Nostalgia Fresca, Rota Antíqueno, Estabilidade Furiosa, Feromonio de Mísseis, Guerra Visual, Dar Para Baixo, Recuperação Mince, Regra do Treinador Bonito, Relatório Familiar, Sinal Empoirado, Dessin' Full House, Esqueleto Três Cartas, Sussurro Animal, Próxima Inflação, Ultra Fairball, Charismile, Nice Guy Pavilion, Licor Fashion, Retórico Parazol, Ataque Assassino Sem Arremesso Lateral, Frex, Happy End, Angel Style. Isso é muito tempo. Talvez você pense que todos os leitores vão se dar ao trabalho de ler tudo isso toda vez que você mostrar suas habilidades? Disse um Brawls totalmente ileso, parando a exibição quase interminável das habilidades de Najimi. Como Memin, Najimi foi duramente atingida por aquele soco casual de Brawls, causando sérios hematomas que a fizeram não conseguir se levantar do chão, mas o dano real foi emocional. Caramba, a distância entre ele e eu é maior do que o que eu tinha com Ieku. Isso é o que eu mais temia, ele não ganhou por causa de uma incompatibilidade entre suas habilidades, ele é realmente poderoso contra qualquer um. É por isso que odeio personagens shonen. Que tipo de habilidade você usou para evitar meus ataques e múltiplas habilidades, especialmente o livro do fim de Komagawa? Perguntou Najimi, que estava muito curioso para saber como possivelmente uma única habilidade foi capaz de neutralizar mais de 700 de uma forma tão absoluta. Oh, é verdade, eu ainda não tinha explicado minha habilidade. Fazer isso em uma batalha que shonen é algo inédito. Uma longa explicação de cada habilidade deve ser sempre feita, que serve principalmente para explicá-lo para o Lector e para revelar o ponto fraco da habilidade para o inimigo. Algo estúpido na minha opinião. Digamos que dentro do meu domínio, enquanto você for mais fraco do que eu considerando o banner de poder da Esfera do Dragão, posso eliminar o efeito de cada causa, e eu tenho usado essa habilidade desde antes de vir, então eu sempre estive controlando suas ações e seu efeito. Brawls disse ser ultra expressivo e colocar exemplos gráficos como se fosse um manga shonen. É uma habilidade muito problemática considerando que neste mangá tudo gira em torno de habilidades e não há forças energéticas ou físicas. Mas isso não explica porquê, apesar de o criador de livros de Komagawa não ter sido bem sucedido, não podemos ver os efeitos da habilidade em você. Disse Najimi apontando para seu cabelo branco. Aqui. Foi uma ilusão que consegui criar com base nas habilidades do Kika Sujitsu do meu Aizen, nas noções das ilusões padrão de Naruto e Dragon Ball e na habilidade inata do meu Jagan. Com isso, fiz todos vocês viverem que suas habilidades eram eficazes. Não sou o criador de livros de Komagavas. Não sou capaz de manifestar meu zampakuto, mas isso não me impede de entender como o outro funciona. Brawls disse que mudar as cores de seu cabelo, e o de Najimi, e Shiranui intermitentemente de uma maneira tão rápida que poderia provocar uma convulsão epilética para qualquer pessoa que passe pelas proximidades. Eu vejo, você tem brincado conosco todo esse tempo. O que um vilão desagradável, Najimi disse com suor frio por todo seu corpo. Brawls parecia ter tudo sob controle desde o início. Obrigado pelo louvor, estou honrado por essas palavras vindas do vilão da saga Plano Flass. O ou o Brawls respondeu como se ele fosse uma senhora rica e pretenciosa que foram lisonjeados. Najimi que viu a situação pior a cada segundo. Esta foi uma habilidade terrível e quase perfeita que anulou os ataques de uma forma ainda mais terrível do que a de Ieko. Mas pelo que ele havia explicado havia uma maneira de se livrar de seus efeitos. E está deixando seu domínio. Eu vejo, dentro do seu domínio você é invencível mas ou, o que? Najimi gritou aterrorizada e atordoada em partes iguais. Ela tentou correr com toda a sua força com suas habilidades físicas super-humanas superiores, que não tinham relação com qualquer habilidade. Com isso, ela queria pegar os outros três e se afastar do domínio de Brawls até que ela encontrou uma maneira de combatê-lo, usando suas habilidades mais poderosas. No entanto, ela ainda estava na mesma posição. Não importa quantos passos ela deu. Era como se ela estivesse correndo em um cinto deslizante que girava na mesma velocidade que ela. Outra ilusão? Ou, deixe-me contar três segredos. 1. Desde o início eu nunca precisei do pequeno Shiranui para mantê-lo aqui. 2. Não só posso negar o efeito das habilidades, como posso negar o efeito de qualquer coisa muito mais fraca do que eu, incluindo seu efeito comovente de sua causa. Corrida. 3. Meu domínio é tão grande que engloba quase um quarto deste universo. Não importa onde você corra com essas pernas esbeltas, você não vai avançar um único milímetro na Jimmy. Você pode escapar com sua habilidade de bloco de álibi, ou meta teletransporte, ou outra de suas muitas habilidades absurdas, mas você não pode usar luz dentro do meu domínio. Desculpe por ser tão cauteloso, eu sei que com isso a caçada deixa de ser excitante, mas você tem habilidades muito estranhas e imprevisíveis, eu não posso correr riscos. Mas independentemente disso, você já entendeu sua situação? Brawls disse mostrando seu checkmate. Um checkmate extremamente amargo e devastador para a Najimy. Até agora ela tinha perdido milhares de vezes contra a Ieco, no entanto, ela sempre teve a opção de escapar ou evitar aquele monstro. Mas agora ela não podia nem fazer isso. Isso foi assustador. Foi injusto. Ela e ninguém podiam fazer nada. Bem, desde que expliquei tudo e mostrei que não há escapatória. Você já desistiu? E terminaram de fazer coisas sujas? Brawls disse sarcasticamente quando separou Medaka de Zenikishi, que estava começando a ficar sem ar devido a várias circunstâncias. E Medaka estava em uma situação semelhante, mas com uma expressão mais relaxada e satisfeita. Mas mesmo que tudo estivesse perdido, Najimy, o único que ainda estava mais ou menos de pé, avançou sem hesitar, ainda não. Eu não vou ficar de lado enquanto você nos leva a todos. Enquanto eu ainda tenho alguma vida não vai deixar você colocar o dedo sobre eles. Uma frase muito comovente. Vejo que sacrificá-lo por eles não foi algo impulsivo como visto no mangá. Você realmente é um deus estranho. Você é como um humano que se sacrifica para que três formigas possam viver. Mas acho que houve um mal entendido. Eu nunca disse que levaria todos vocês. Eu só quis dizer você e Eko. Brawls disse um pouco confuso como ele apontou para Najimy. E, Najimy e Shiranui gritaram em choque, também Medaka e Zenikishi, que estavam começando a recuperar a consciência, e como a gava que tinha parado de se jogar de morto. Você só me quer. Eu posso entender, mas, você realmente não tem interesse no protagonista perfeito, ou nos outros personagens secundários? Najimy pediu para esclarecer suas dúvidas e garantir que nada lhes aconteça. Bem, não posso negar que a habilidade, o fim de Mahi Sui é bastante tentadora, assim como a habilidade de Anten e Shiranui para criar habilidades, mas, eles não estão dentro dos meus critérios de seleção, embora sua habilidade mereceria isso. Mas não é necessário, tenho alguém em mente capaz de fazer o mesmo que Medaka. Além disso, eu não gostaria de tirar Zenikishi da garota dele. Levou muito tempo e muito esforço para ele sair da zona de amizade, respeito. Embora eu a tenha rejeitado desnecessariamente duas vezes por razões estúpidas, apenas para continuar criando atenção romantina, até o capítulo final. Brawls disse não muito feliz com suas próprias decisões, ou os de Zenikishi. O quê? Eu faço isso? Zenikishi pensou, decepcionado com seu eu furioso iminente. Zenikishi vai me rejeitar de novo? Medaka pensou com o coração quase partido. Ouvindo as palavras de Brawls, Najimy sentiu algum alívio, mas pediu mais uma vez para ter certeza de que ela estava certa. Então, se eu for com você, você promete não fazer nada com os outros? Ao ouvir a proposta de Najimy, o espírito de amizade shonen possuía Medaka. Najimy, você não pode estar falando sério. Nós nunca deixamos Yo. Mas ela não conseguia terminar sua frase. Não importa o quanto ela movia os lábios, ela não fazia som. Uma vez que Brawls tinha eliminado o efeito, voz, da causa. Espiquem Medaka, Zenikishi e Andomi, que começou a protestar fortemente quando a decisão já havia sido tomada. Você tem a minha palavra. Embora não seja como se houvesse um tabelião por perto para testar. Vamos lá. Não olhe para mim com essa cara. Eu não sou um terrorista do ISIS que sequestra celebridades Shonen Jump para filmar decapitações de TI no YouTube. Pelo contrário, eles vão ganhar com essa oferta de emprego. Brawls disse mostrando um rosto e abordagem bastante gentis. Mesmo que ele queria levar Najimy com ele à força uma coerção. Afinal. Muito gentil de sua parte. E o que eu devo ganhar? Najimy perguntou sarcasticamente. Que tal a grande oportunidade de deixar esta gaiola em que todo o seu passado, presente e futuro foi escolhido antecipadamente por um japonês de meia-idade que quer pagar suas contas, uma gaiola em que apesar de seus grandes poderes, você está sempre destinado a perder contra um protagonista devido às exigências do roteiro. Uma gaiola da qual você sabe sua existência, mas você é incapaz de escapar dela. Estou te oferecendo para escapar desta jaula, e ir além do mundo onde seu próprio criador te atraiu. Transcender esta gaiola, e alcançar a origem do verdadeiro universo, e superar o poder que você tem atualmente. Diga-me Najimy não é uma boa oferta? Browse disse como se fosse um político ou líder religioso que com muita demagogia convenceu as massas a segui-lo. Então você me oferece para deixar esta gaiola onde meus autores me seguram e controlam meu destino, para entrar em sua gaiola onde você vai controlar o meu destino? Najimy respondeu sarcasticamente mais uma vez, embora ela concordasse com o que Browse tinha dito depois de tudo. Ela estava mudando uma prisão por outra. Browse mostrou um sorriso ardente, e ficando muito sério e profundo expressou seus pensamentos. Bem, entendo sua preocupação. Mas não vivemos todos dentro de uma jaula? Todos nascemos e vivemos com múltiplas prisões que nos limitam em todos os níveis. Seja a mesma realidade em que você está confinado, e quase ninguém pode perceber ou escapar. O mesmo espaço e tempo que limitam o movimento e a maneira de perceber o mundo físico. Um planeta do qual só é possível escapar com desenvolvimento tecnológico suficiente resultante de milhares de anos de sacrifício e pesquisa. As fronteiras e leis de um Estado que restringe sua liberdade de forçá-lo a se matricular em um coletivo, para o qual você deve trabalhar e cumprir as regras que você não escolheu. Ou reconheceu sob ameaça de prisão ou desapropriação. Mesmo seu próprio corpo cujo DNA e biologia limitam e predeterminam grande parte de suas capacidades, necessidades e comportamentos que teremos ao longo da vida. Nossa própria mente que só é capaz de pensar sobre coisas que nossos sentidos e compressão podem perceber, as normas sociais que limitam nosso comportamento sobre o que é o bem e o mal. Mesmo nossos próprios códigos morais e conduta que em grande parte nos impedem de fazer o que é necessário, e ou conveniente do que percebemos como. Correto. Sempre, para todos e tudo. E mesmo para mim sempre haverá gaiolas de uma forma irremediável. No entanto, alguns como eu tenho dom, habilidade, e ou sorte de poder escapar de algumas dessas gaiolas. Mesmo da gaiola de alto nível em que você foi colocado e criar sua própria gaiola com as medidas perfeitas para suas necessidades, decorá-la ao seu gosto, ter controle absoluto sobre ela e tudo o que você quiser. Uma gaiola que se erguerá acima de todas as outras. E estou te dando um lugar na melhor jaula do universo. Minha gaiola não é melhor que essa? Além disso, eu salvei sua vida batendo e eco, você me deve um favor, disse Brawls, referindo-se ao mundo de Medaka Box. Talvez. Embora eu não tenha outra alternativa. Certo. Najimi disse com sarcasmo outra época, mas algo mais convencido e atraído pelas palavras de Brawls. Apesar do inconveniente que poderia implicar, ela estava vendo diante dela uma oportunidade de encontrar novas aspirações e experiências. Algo que sempre motiva um ser quase todo poderoso que se cansou do mundo e de seu povo. Medaka e Zenikishi, que não puderam falar, discordaram da decisão que Najimi estava prestes a tomar. Mas então. Você me permite participar desta conversa? Disse Komagawa que parou de se bancar e entrou na cena. Komagawa. Sussurrou Najimi, que não sabia o que o louco do mangá pretendia. Sem seus poderes era muito perigoso contradizer Brawls. Claro, o que você tem a dizer? Brawls disse com um sorriso confiante, como se ele já soubesse o que ele diria. Se você não se importa, eu poderia ir com você também? Komagawa perguntou com seu rosto habitual de boneca de cera. Bem, seu discurso tem sido bastante convincente, e eu estou bastante curioso para saber outros mundos do Salto Shonen. Além disso, em breve terei que me formar, e não sei o que fazer com meu futuro, e isso parece um bom, relaxado e divertido trabalho. Estou errado? Komagawa disse mostrar seu pessimismo para o futuro, e otimismo quando viu uma solução bastante atraente para suas possibilidades. E você esqueceu de mencionar que você quer ir com a garota que você ama por acaso? Brawls perguntou, quem estava bastante ciente dos sentimentos de Komagawa por Najimi, embora entender que isso acontece através da cabeça de Komagawa é bastante complicado. As palavras de Brawls fizeram Komagawa corar de vergonha. Brawls expôs suas tentações de repente, então o jovem menos se aproximou de Brawls e Najimi, tentando não ter contato visual com ela, enquanto ela olhou para ele de uma forma muito provocante. Ah, a propósito, eu também tomo este psico chamado Professor Fukuro Tsurubami. Ele não é tão extraordinário quanto você ou Ieko, mas ele é um personagem muito inteligente e capaz, e o criador dos estilos. Ele será uma grande aquisição para minha equipe científica, Orochimaryu, Kars e Mayuri ficarão muito felizes. Brawls disse tirando de seu reino sem forma o corpo imobilizado do Professor, também tio de Medaka. Medaka reagiu fortemente ao ver como seu tio foi segurado do pescoço por Brawls, como se ele fosse uma galinha prestes a ser arrancada. Antes de você protestar, embora agora você não possa. Eu não sentiria pena desse cara. Deixe o mangá completo. Com isso você pode ver o que será ou poderia ter sido sua existência se não fosse pela minha intervenção, e você vai ver o que esse cara tentou fazer. Soiler, abusar sexualmente de Andomi e destruir o planeta, Brawls, disse que entregou-lhes os volumes de Medaka Box. Ah, e a propósito Zenikishi e lembre-se, antes que você duvide do Mais Buchon, você sabe quem eu quero dizer. Tudo tida. Brawls disse que jogar Shiranui como uma bola nos braços de um Zenikishi corando. Adeus Medaka e Zenikishi, espero que possamos nos encontrar novamente um dia, disse Najimi casualmente. Adeus pessoal, vocês podem fazer as coisas que estavam fazendo antes, disse Komagawa um pouco ciumento. E com essas palavras Brawls desapareceu com Najimi e Komagawa para outra dimensão. E depois de alguns segundos Zenki Medaka, Zenikishi e Shiranui recuperaram seu discurso dos constantes choques acorrentados um após o outro. Shiranui, você está bem? Disse Zenikishi, que ainda estava segurando Shiranui como se ela fosse um bebê. Zenikishi, não fale comigo com a mesma boca que você acabou de fazer isso com. Shiranui disse, muito corada e envergonhada pela imagem que ainda não podia ser tirada de sua cabeça. Zenikishi, depois disso você não vai me rejeitar de novo, certo? Depois do que você fez comigo eu não vou ser capaz de casar com alguém que não é você, disse Medaka, muito corado, mostrando toda a inocência e vergonha que ela tinha em si mesma de uma forma muito clichê. Isso está além de mim e agora Zenikishi pensou. Ele não sabia se rir, chorar, se alegrar ou se preocupar. Reino do desejo. Depois de um processo sutil de recrutamento no reino sem comida, Brawls, Najimi, Komagawa, Ieko e o professor Fukuro apareceram na nave de Brawls flutuando na vastidão do espaço. Olá Brawls sama, estes são nossos novos parceiros? Orochimaru disse com luxúria, ele era o mais interessado em conhecer as novas formas de vida de outras realidades. Isso mesmo. E se tivermos uma conversa amigável para fortalecer os laços entre todos e responder algumas de suas perguntas? Brawls disse que criar uma mesa gigante com lanches. Reino do desejo. Mudança espacial de luxe da Brawls. Salão principal. Na gigantesca sala de reuniões da imensa e luxuosa nave espacial que flutuou na imensidade do reino de Desire, uma dimensão onde havia apenas esferas de dragão ômega, e esta nave espacial e seus habitantes existem. Dezenas de pessoas começaram a chegar gradualmente àquela sala gigantesca, onde havia uma enorme mesa alongada com milhares de pratos preparados por Brawls, que presidia a mesa, ajudando todos a participar daquela reunião surpresa. Além de Najimi, Komagawa, Ieko, o professor Fukuro Tsurubami e Orochimaru que chegaram primeiro, muitos outros começaram a chegar e sentar-se, alguns de forma organizada, outros de forma desordenada, alguns interessados em conhecer os temas deste encontro, outros só interessados em comida, e outros vieram forçados. Do universo Dragon Ball Zuno, Frost, Good Bull, Evil Bull, que tinha devorado Moro sob as ordens de Brawls, para torná-lo mais forte porque ele não apreciava muito Moro, e mesmo Hit que tinha tirado umas pequenas férias para participar do evento. Do universo de Jojo estavam Jill, e seu fiel Lakaio Vanilla Ice. Também Vamu, Santana e Exidziki tinham sido ressuscitados por Brawls a pedido de Kars, e Orochimaru para ajudá-lo em sua pesquisa. Do universo de Naruto estavam Kaguya, Zetsu Negro, ainda em suas roupas de mãe, Agoromo e Amura que seguiram sua mãe com uma expressão complicada. Lá também estava Madara, que assistiu os novos membros com interesse, e a vários metros deles Obito e Rin, que não se sentiam muito confortáveis ao lado deles, especialmente Madara. Do universo do Rei Xamã era, apenas Mantamune, que tinha vindo representar ao Nesta Reunião, porque ele já estava muito ocupado como o Rei da Terra, e odiava estar cercado por tantas pessoas. E do universo Bleaz estavam Aizen e Ivas acompanhados por alguns de seus antigos lacaios Vanden Heist como Lili Barro, Askin Nak Le Baar, Gerrar Valkyrie, Robert Acutrone ou Grêmio Tomeauks, ou a espada como Coyote Starkark, Baraghan Louisen Byron, Zomari Huriaus, Ukyo Hacifer Saiyala Porro Grans, que também foram ressuscitados por Brawls para o prazer de Aizen e Ivas. E além dessas duas facções Bleaz também, espero que essa interrupção repentina e inesperada do meu trabalho seja para algo importante. E, para o conteúdo nesta tabela certamente será algo muito transcendental e breve. Disse Mayuri Kurotsushi, capitão da 12ª divisão do Gotei 13, e segundo presidente do Instituto de Pesquisa Shinigami com sarcasmo. Isso mesmo, ele é o cientista louco Mayuri que Brawls seduziu com seus recursos materiais, intelectuais, etéreos infinitos, conhecimento de outras realidades. E de uma forma um tanto complicada Brawls fazê-lo ver que esta era a oportunidade de superar Urahara em tudo. Embora nosso estimado Mack também dê alguns desses recursos, conhecimento para Urahara para garantir que a competição nunca cabe. Então Brawls levantou-se um pouco ofendido, como se tivesse ouvido que uma óbvia e empírica obviedade tinha sido questionada com uma besteira estúpida ou religiosa. Exemplo, a terra é plana, claro que é algo importante. Está prestes a acontecer um evento cativante, e desejado que ocorre uma vez por ano em corporações bem-sucedidas como a nossa. Uma reunião onde todos se reúnem para conversar, comer, beber e fortalecer laços. E todo mundo está ansioso que seu chefe bonito, venerável, fabuloso, inteligente e impressionante, que sou eu. E narcisista também, pensei que todos aqueles que não tinham sido convencidos o suficiente. Dê um discurso sobre os bons resultados que foram obtidos nesse ciclo econômico, como nosso trabalho em equipe tem sido bom, o quanto aprendemos e nos divertimos, e afirmam os novos propósitos e ações a serem tomadas. Na minha vida anterior, eram chamados jantares da empresa. É algo muito importante como você pode ver, todo mundo quer ir a um deles. Eu não minto. Brawls disse movendo os olhos de um lado para o outro com sua voz hesitante, porque foi difícil, mesmo para ele dizer que mentira óbvia. Bem, se é só isso, eu vou voltar para o laboratório. Estou no meio de algo interessante, disse Mayuri, retirando-se da reunião. Quando de repente. Perfeito. Se aquela múmia nojenta não quer estar aqui melhor para todos, disse Sayel com muito ressentimento em relação a Mayuri. Depois de tudo que ele o condenou a uma vida pior do que a morte. O que você disse, ser perfeito, que perdeu contra mim. Você quer outra surra? Mayuri disse dizendo que tem seus ampacutos de forma hostil. E para evitar uma briga entre os dois alguém interveio. Vamos Mayuri. Eu sei que tantas coisas novas são fascinantes você, e você quer superar aquele Urahara que você sempre reclama. Mas estamos trabalhando em uma sala com o tempo parado, e temos vários corpos, e eu sei que você está trabalhando com vários deles agora. Por que você não relaxa um pouco com a gente com esse corpo? Orochimaru disse ao seu parceiro de laboratório, que notou que ele precisava descansar, mesmo que fosse apenas com um de seus corpos. E Mayuri respondeu como se fosse uma criança que acabou de ser vista comendo biscoitos em segredo, eu conheço Orochimaru, mas eu gosto de estar 100% concentrado quando. Mas ele não conseguiu terminar a frase, já que de repente todas as saídas e habilidades de teletrans transporte que Brawls lhe deu desapareceram. Sinto muito, na ausência de jantares da empresa Brawls não é opcional. Exceto por Al, se ele for embora por muito tempo, as almas não o alcançam. Terei que resolvê-lo mais tarde quando tiver tempo. O que quer que seja. Agora todos vocês vão se sentar. Você vai comer, você vai beber. Você vai amar o que você vai comer e beber, porque eu tenho cozinhado por horas para ter certeza de que tudo está perfeito. Você vai falar, rir, fazer amigos ou talvez outra coisa. E finalmente você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Você vai aplaudir entusiasticamente, e porque eu sou um chefe moderno, e gentil eu vou ouvir suas dúvidas. Ok? Brawls disse com energia e autoridade, batendo na mesa com a cauda. Ok. Todos responderam de uma vez, alguns com mais entusiasmo do que outros, horas depois. O jantar continuou com alegria e normalidade. Posso, normalidade, exatamente não. Najimi, Ieko e Komagawa e o professor Fukuro Tsurubami, porque eram novos que se apresentaram de forma vergonhosa, como geralmente é feito em jantares da empresa, e em poucos segundos Komagawa já estava incomodando alguns dos personagens shonen que ele conhecia da revista como Goodbull, que continuava comendo tudo o que via perto dele. Ieko estava tentando lutar contra pessoas loucas por combates como Madara, Iwobu e Vamu. Enquanto isso, Najimi se juntou ao grupo de Aizen e Vaz. Kaguya e Juki estavam falando baixinho sobre planos de dominação mundial e outros tópicos de conversa de vilões megalomaníacos. Embora ela estivesse falando com outros grupos também, como o grupo de cientistas loucos de Orochimaru, Kars, Mayuri, Sayel e o professor Fukuro Tsurubami, que tinha sido integrado perfeitamente ao grupo, que só falava sobre o progresso de suas pesquisas, e às vezes Kars também falava sobre a dominação mundial, ou o grupo tranquilo de Óbito e Rin, que continuava acariciando o Mantamune gentil. Grupo com o que Brols estava falando agora. Ha! Fico feliz que tudo corra bem entre você, e que você gostou do planeta do meu universo que eu te aconselhei para a lua de mel. Alguns anos atrás eu fui passar minhas férias naquele lugar com um amigo. Ha! Gostou das patatas bravas daquele lugar? Graças a mim eles estão no cardápio de todos os restaurantes de todo esse sistema solar, disse Brols, que estava interessado na vida amorosa do único casal oficial que existe em sua dimensão. Esse lugar é perfeito, Óbito e eu realmente gostamos. Embora nenhum de nós jamais imaginou que viajaríamos para outra realidade para a nossa lua de mel. Ha! Ha! Rin respondeu com gratidão como ela olhou para Óbito amorosamente, e continuou a acariciar Mantamune, que miado alegremente. Estou feliz em ouvi-lo. A propósito, o que você quer fazer depois de aproveitar a fase de casamento? Se a qualquer momento você quiser fazer algo, Orochimaru ficaria feliz em ter um ninja médico tão capaz quanto você na equipe de pesquisa. Brols disse que procurando a produtividade de seu universo, tentando máscara-lo com algum tipo de favor. Mas Óbito rapidamente veio em seu auxílio para rejeitar essa oferta de emprego. Obrigado pela oferta, mas ainda temos muito a fazer e planejar o futuro. Então por enquanto eu não acho que ela possa ser incorporada no grupo de pesquisa. Sim, exatamente, temos muito o que fazer por enquanto. Rin respondeu concordando com Óbito. Como se eu fosse deixar Rin ser cercado por aqueles esquisitos com altas faixas de psicopatia. Óbito pensou com preocupação ao olhar para o grupo de cientistas loucos formado por Orochimaru, Kars, Mayuri, e os outros, que estavam rindo como pessoas loucas que deram vida a um cadáver. De jeito nenhum. Não vou me juntar ao grupo dessas pessoas loucas. No final, acabaria sendo outro experimento naquele laboratório Rin pensou em apoiar a preocupação de Óbito, como um casal bem sincronizado. Eu vejo, nada acontece então. Aproveite este momento precioso o quanto quiser. Afinal, quase tudo que tinha que ser feito para essa fase está prestes a acabar, disse Brawls, que foi invadida por sua veia romântica e ficou permissiva com os dois. E ao ouvir a última frase. Najimi, que estava andando pelos diferentes grupos para descobrir tudo o que podia, uma grande questão surgiu em sua mente. Quando você disse quase tudo, você quer dizer pesquisa científica, limite de tempo do seu plano. Ou talvez você ainda tenha mundos para explorar. Rerê, digamos que você tem estado certo em tudo. Sendo concreto, eu ainda tenho três universos para visitar. Brawls respondeu casualmente como ele comer stonicos e do te bom bifes com um sorriso largo. Oh! Najimi murmurou com surpresa, curiosidade, decepção e desejo de saber mais. Agora que o assunto dos demais mundos veio à tona. Brawls ama. Aizen disse que interrompera a conversa, já que tinha sido um longo tempo, dias mesmo, querendo fazer uma pergunta importante ao seu amado líder. Diga-me Aizen, e os mundos restantes? Brawls perguntou gentilmente como ele terminou de comer seus bifes. Ao ouvir a resposta de Brawls Aizen, ele respondeu tentando encontrar as palavras certas bem. Como dizer isso? Temos conversado um com o outro e entendemos e concordamos com o próximo mundo e com o futuro mundo dos investimentos mais. Você só entende e concorda? É de longe o melhor mundo de todos. A joia da coroa de todas as realidades do salto de Shonen. Brawls respondeu rapidamente como ele continuou a saciar seu estômago quase limitado. Melhor do que o meu? Não está feliz com minhas mais de um bilhão de habilidades? Você pode encontrar coisas melhores em outro mundo? Najimi disse bastante indignado sabendo que ela ou seu universo não eram o prato principal. É, Gen. Dio exclamou para retomar a conversa. O que Aizen significa é que o próximo mundo é perfeito para nossas bandeiras e o plano. Mas, os outros dois, não concordamos em nada, disse Dio, expressando a opinião do grupo de vilões megalomaníacos e cientistas loucos que acenaram ao mesmo tempo. Acreditamos que eles não contribuem em nada, e que você só escolheu esses mundos para bastante. Estúpido, razões. Ivacha disse que continuar com a opinião do coletivo é muito delicado, mas não ser capaz de evitar ser rude. E depois de Ivacha o próximo a expressar sua opinião foi Orochimaru, especialmente quando havia tantas alternativas interessantes. Como, por exemplo, a realidade de Sentiseiya. Eles têm poderes energéticos e conceituais muito impressionantes que... Mas ele foi rapidamente interrompido e corrigido por Brawls. Sinto muito, mas não. Sentiseiya não. Não me vestirei com armaduras estranhas ou dependerei de itens em combate. Quero que todos vejam minha incrível musculatura quando estou lutando. Uma armadura cobriria meu abdômen impressionante. Um corpo tão grande e perfeito como o meu seria ridículo com esse tipo de armadura, disse nosso MC explicando suas razões cosméticas. E embora todos tivessem coisas suficientes para se opor a... Eles tentaram continuar com novas ideias. Ok. E que tal o Kuto no Ken? Eu sei que os poderes que você pode obter nessa realidade são nulos, mas a arte marcial o Kuto Shinken pode ser algo incrível em suas mãos. Ou aqueles de qualquer um com um poder além do humano. Especialmente em Taijutsu, Madara disse também contribuindo com sua guerra e opiniões marciais para a conversa. Desculpe, mas também demitido. Não gosto de matar pessoas ainda menos fazendo-as explodir. Muito sangue e tripas derramados. Ah, nojento, disse Broz, mostrando sua bondade quase incompreensível e limpeza. E que tal Psiren? Há uma grande variedade de poderes incríveis, como a porta de Melchesse de Agélia, o Sephirot admirou a magia ou a capacidade de viajar no tempo de Nemesis que Jiu perguntou, fazendo menção especial à capacidade de viajar no tempo. Porra, parece que você leu todos os mangás que eu deixei. Não, Psiren também. Esse mundo não me dá nada de novo. Eu já tenho telecinese, ilusões, transformações, e meu Akai é muito melhor do que aquela ridícula bola preta. Quanto à viagem no tempo, esse recurso também existe no meu universo e eu não pretendo usá-lo. Não quero criar novas linhas temporais. Seria problemático, Broz respondeu como se ele fosse um professor entediado de seu trabalho. E continuando com o Brainstorming, Ivaja fez sua contribuição, e Katek Hitman Rebor. Você pode ser capaz de compartilhar conhecimento com você das outras linhas temporais, e também o Trini7, que foi rapidamente interrompido por Broz, sinto muito, mas não. Eu sei o quanto você gosta de jogar com futuros alternativos, passado e presente, mas isso não vai funcionar comigo. No meu universo há um número limitado de cronogramas alternativos, e nessas linhas alternativas eu nem sequer existo. É outro Broz, então não me ajudaria a menos que eu criasse novas linhas de tempo, que eu já disse que eu não quero fazer. E o Trini7 é o mesmo, seus anéis e chupetas são itens externos, e também defeituosas. Por que eu iria querer contribuir para o meu universo com algo tão falho como um sistema que precisa sacrificar continuamente as pessoas mais fortes para evitar a destruição do mundo? E que tal Bobobo Bobo Bobo? Além das técnicas e seres estranhos, sua habilidade de usar a realidade Warping é superior até a minha. Por isso e muito mais, Bobo Bobo é um dos 20 personagens mais fortes do mangá, disse como a Gava, que entrou na conversa porque parecia engraçado. De jeito nenhum. Não quero que meu universo se torne estúpido. Nunca, nunca, nunca. Broz disse com uma expressão corporal exagerada para enfatizar que ele discordava fortemente. E que tal uma peça? Os Akuma no Mi são muito interessantes e diversos. Eles podem não lhe dar tantas habilidades quanto na Gimi, mas você ainda teria uma ou duas coisas interessantes. E sua tecnologia, e aqui é interessante, disse Kaguya, que estava lendo um volume do Salto de Shonen, antes de dar sua opinião. Kaguya, sua obsessão por frutas que dão poderes nunca deixa de me surpreender. Posso? One Piece ficou na minha mira por um tempo, mas não. Eu não quero ir para um mundo que ainda não foi terminado, e para o final de One Piece ainda há cerca de 15 anos. Então, por enquanto não, obrigado. O Broz respondeu muito sem rodeios e com autoridade, embora ele tentou soar amigável. Mas com sua habilidade de ver o futuro e o computador de Avalon seria possível para você vê-lo. Ivaixa respondeu, surpreso com a resposta de seu chefe, uma vez que ele tinha muitos meios para saber o fim de uma peça instantaneamente. Ei, ei, ei. Sem spoilers. Quero ver como a história se desenrola de uma forma normal. Capítulo por capítulo e semana após semana a partir do momento em que parei de vê-lo devido à minha morte. É algo que quero desfrutar com paz quando minha grande cruzada acabar. Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka. Broz disse de uma forma muito hostil, olhando individualmente para cada um para transmitir a gravidade da situação e as repercussões. Portanto, todos acenaram com medo e vergonha, e depois de alguns segundos em que a atmosfera do brainstorming foi recuperada. Ok, e que tal o Universo Dee? Perguntado de uma só vez tentando propor sua realidade favorita. Pare. Não adianta propor outras realidades. A decisão foi tomada anos atrás. Ademais, eles também não são tão ruins. Um tem um universo alienígena com tecnologias bastante impressionantes ao mesmo tempo absurdos e o outro ainda tem um multiverso e estranhos seres e poderes. Embora eu não saiba até que ponto eles são úteis para o combate, ou para alguma coisa. Ademais, você poderia dizer que a razão pela qual eu viajo para aquele mundo agora quando eu poderia esperar pela próxima era é, é porque é algo pessoal. E se eu não fizesse isso, eu não estaria quieto. É algo que eu devo fazer. O Eri ler melhor, Brawls respondeu, usando sua autoridade como chefe de uma forma muito séria e profunda. Ok, nós entendemos você, mas... Se este não é o último mundo em que você tem que recrutar alguém, por que você fez o jantar da empresa agora? Não seria melhor esperar que você tivesse toda a equipe unida? Najimi perguntou, ainda se sentindo menosprezado ao saber que ela não era o prato principal de Brawls nesta conquista universal. Por muitas razões. A primeira é que os seguintes convidados que se juntarão a nós certamente não gostam muito do meu nível atual de cozinhar. Quanto ao segundo... He he, he he. Antes de fazer uma certa coisa, eu gosto de comer bem. Brawls respondeu de uma forma muito excêntrica e intimidadora, enquanto quase inconscientemente liberava parte de seu espírito de luta. Em, em, em? Certo de coisa. O que você quer dizer? Rin perguntou enquanto ela tentava acalmar Mantamune, que estava um pouco assustado com a aura de Brawls. E é óbvio o que ele quer dizer garota. Quando um homem coloca esse rosto e solta esse tipo de aura, só pode significar uma coisa, gritou Ieko, que estava interessado nesta conversa pela primeira vez. Uma boa luta. Disse Ieko, Madara e Vamu ao mesmo tempo, liberando uma aura semelhante a de Brawls. É contagiosa, mens, pensei na Gini, Kaguya e Rin ao mesmo tempo com condescendência e vergonha. Exatamente. Não quero te desprezar, mas, nenhum de vocês foi capaz de me dar uma boa luta. Uma luta emocionante para mostrar minha masculinidade e poder físico. A maioria de vocês são poderosos principalmente por causa de suas habilidades. E que embora argumentativamente é o melhor recurso. Machos Alpha como eu precisam de um combate um pouco primitivo de tempos em tempos e é isso que espero encontrar neste mundo. Um oponente mais ou menos na minha altura em termos de habilidades físicas e marciais eu tenho sido vai de isso por anos. Fook, desculpa. Eu não sinto essa emoção há muito tempo. Brawls respondeu tentando se acalmar novamente com alguns doces, para não assustar Mantamune mais. Que era capaz de sentir o perigo melhor do que os humanos, estou feliz por você Brawls, mas há algo que eu não entendo muito bem. Por que não absorveu todas as leis possíveis desse universo? Isso não deixa você em desvantagem para essa luta? A Goromo perguntou curiosamente. Até agora Brawls sempre tinha ido com quase todo o seu poder para cada uma das realidades que ele visitou, independentemente do poder de seus usuários. Isso indicou que ele era alguém muito cauteloso, o fato de que ele vai anunciar que lutará contra alguém forte nessas condições desvantajosas foi algo estranho. Ah, isso, há várias razões. Um deles é devido à maneira de absorver as leis daquele mundo que eu não queria, e poderia assimilar muitos ainda, e o outro, pois. Digamos que eu quero fazer uma experiência que pode ser necessária para o futuro, ok pessoal? Sei que tem muitas perguntas e dúvidas, mas... Temo que seja a hora de tentar o prato principal. Com isso você pode ver por si mesmo a resposta para algumas de suas perguntas, Brawls disse esperançosamente. Então ele criou uma tela de televisão gigante no centro da sala, para que todos pudessem ver sua aparição no mundo seguinte. O momento anunciado no início do mangá tinha chegado. Nossos heróis Toriko Komatsu, Zebra, Sani e Koko viajaram para o mundo Gorumet, para trazer recursos para o mundo humano devastados, pela chuva de especiarias de Midora. O objetivo era aumentar sua força, principalmente comendo. Para resolver o mistério por trás do nitro azul, o chefes Kuru Joa, a organização Neo e parar seus planos certamente sinistros, que entre outras coisas, eram destruir o mundo. Algo muito comum em organizações malignas. Foi uma jornada cheia de sacrifícios em que muitas grandes pessoas como Knocking Master, Jiro, Dom Slime, o ex-rei universal e demônio do apetite de Shiryu. E mais outros personagens que morreram heroicamente tentando salvar o mundo, e o universo de sua maior ameaça, a Kassia e seu demônio do apetite Neo. A Kassia, aquela que até hoje era reconhecida e venerada como o maior caçador gourmet da história, também conhecido como Deus Gourmet, aquela que descobriu as células gourmet. A primeira e única pessoa a encontrar o ingrediente sagrado e fantasmagômico Deus parando a grande guerra no mundo humano, e ele o humano mais poderoso na história do planeta. O maior herói da história e também o pai adotivo dos outros três humanos mais poderosos e Shiryu, Jiro e Midora, o marido, e combo da chefe deusa Froese, cujo corpo tinha sido propriedade de Joa, que estava trabalhando lado a lado com a malvada Kassia. E embora ele não soubesse, ele também era adutorico, e também pai biológico de Starjum, que eram os filhos adotivos de Shiryu e Midora, respectivamente. Embora até alguns capítulos eles não tinham percebido que eles eram irmãos gêmeos, um drama familiar que supera Star Wars. E agora, junto com Neo, o demônio do apetite mais ameaçador, perigoso e insaciável até agora, aquele que devorou universos inteiros, até mesmo supernovas. E a sanidade de seu possuidor de Akássia, tornando-o a maior ameaça que o universo vermelho já havia sofrido. Uma viagem onde Torico e seus amigos conseguiram consumir grande parte do menu de curso completo planetário, também conhecido como menu de curso completo de Akássia. O menu definitivo do universo vermelho que permitiu liberar todo o potencial do corpo e do demônio do apetite que carrega em suas células. AR. Isso permite utilizar totalmente a atmosfera fazendo uma respiração simples capaz de curar o corpo de uma pessoa de corte simples a feridas profundas e danos ósseos, juntamente com essas capacidades regenerativas. Fornece a uma pessoa a capacidade de passar muitas horas sem respirar e desperta totalmente as células gourmet do braço esquerdo, que dá capacidade de interagir com um falecido ou com pessoas à beira da morte, a capacidade de ver o mundo espiritual e despertar totalmente as células gourmet do braço direito outro. Isso dá uma capacidade de compreender gostos que antes eram comestíveis e despertam gostos que foram esquecidos e despertam totalmente as células gourmet da língua. E muito parecido com a capacidade do pair de permitir que alguém veja e entre no backchannel, bem como no mundo das almas news. Isso permite controlar a velocidade da divisão celular de suas células gourmet para exceder a velocidade da luz. 299.792 km por segundo, ou 186.282 milhas, S, permitindo. Que eles criem e manipulem backchannel e desperte totalmente as células gourmet da perna esquerda terra. Isso desperta totalmente as células gourmet da perna direita que fornecem tanta energia e nutrientes que ela contraria perfeitamente o esgotamento de gerar backchannels, presente da news. Átomo que dá a capacidade de ver a matéria gourmet invisível e desperta totalmente as células gourmet do tronco e da cabeça, excluindo o coração, a língua e o cérebro. Que são despertados por Senter, Anoder e God, respectivamente eles só precisavam devorar Centro e Deus. Os dois pratos com o mais alto nível de captura, e os mais benéficos e difíceis de obter junto com o outro, mas. Apenas no momento mais crucial Deus a comida mais cobiçada do planeta, o prato principal do menu de curso completo planetário. O sapo mais poderoso do mundo da ficção, e o ingrediente que no passado poderia parar uma guerra. Tinha feito sua aparência, e agora este foi o prato que tinha desencadeado a maior guerra de todos. Esta foi a maior guerra mundial da história daquele mundo, e os lados desta guerra eram bastante claros. Komatsu, Otaki e todos os outros chefes estavam cozinhando Deus de dentro de seu corpo de uma forma esotérica muito estranha enquanto Akássia, Nel, Joá, e os nitros azuis lutaram contra a equipe formada por Toriko, Teip, Starjum, Zebra, Sunny. E Cocô, enquanto Midora, o homem mais forte do mundo hoje, ainda estava momentaneamente selado por Joa, que usou truques psicológicos sujos contra ele apelando para o grande amor incondicional que Midora sentia por sua mãe adotiva Froese, o corpo real de Joa. A luta foi dura e cheia de cenas perigosas, épicas e dramáticas, mas, infelizmente, a equipe de Toriko estava em clara desvantagem. A Akássia e Joa eram muito superiores a eles, e é por isso que eles estavam à beira da morte, e eles teriam morrido se não fosse pela intervenção mágica de Deus e dos oito reis. Os reis mais poderosos animais ao redor do mundo, rei Dragão Deros, rei Lobo Guinness, rei Corvo, Imperador Corvo, rei Cobra, Mãe Cobra, rei Veado, Veado do Céu, rei Baleia, Lua, rei Macaco, Bambina, rei do Cavalo, Heraclis, que viu Akássia, Nel como a maior ameaça de todas. A batalha titânica entre os monstros mais fortes do planeta, e o universo vermelho, continuou com grandes altos e baixos para ambos os lados, em que Akássia, Nel teve que mostrar todo o seu poder, e foi até mesmo forçado a evoluir para lutar contra todos eles. E com essa evolução e raiva, ele sentiu por ser ameaçado e ferido por um Toriko quase morto, ele finalmente alcançou seu tão esperado objetivo. Como a uma parte de Deus de Aaaaaaah. Ah é, foi nesse momento que Bambina, o macaco mais forte deste universo, por enquanto, correu na velocidade da luz em direção a Akássia, Nel com intenções óbvias de assassinato. Assim como o resto dos oito reis que atacaram de todos os lugares Akássia, Nel com poderosos ataques de energia de longo alcance. Enem, 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 Emem Now,597, criando uma explosão tão poderosa que cobriu quase metade da superfície do planeta. Um planeta centenas de vezes maior que o planeta Terra, e mais denso que uma estrela de neutrons. Um planeta que no caso da explosão ridicularizaria todas as supernovas que existiram na história. Quase na escala de outro Big Bang um ataque que poderia ter destruído sem problemas este planeta extraordinariamente resistente, se não fosse porque, ele foi devorado. Duas figuras apareceram dos restos da explosão, e sua densa fumaça Acácia, que estava totalmente nua, e com uma aparência completamente humana, sem qualquer mutação aparente devido às células gourmet de Neo, e na frente dele, um ser antropomórfico sinistro e desumano com um corpo muito estranho e assustador. Era como um monstro mal desenhado que se trancava como um sinistro e diabólico Black Daruma. Sua aparência mudou muito desde que ele estava no corpo de Acácia ou nos Flabax, mas não havia dúvida, era Neo, que tinha conseguido se manifestar fisicamente fora do corpo de Acácia graças a comer Deus ressuscitando seu cérebro, e Neo, que parecia estar totalmente leso como Acácia, realizada com sua mão feia menos da metade do corpo mutilado e derrotado de Bambina, que era mantido como um pão mordido. No entanto, Bambina não tinha desistido, e ainda está sendo mantida por Neo, de sua boca lançou vários ataques de energia contra o monstro que o devorou, AFU, AFU, fui, fui, AFU, Serlope, o que está fazendo, 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 ataques de energia que foram devorados por Neo mais uma vez com muita facilidade, causando algum desespero na quase-morte Bambina. No entanto, o resto dos reis não ficaram com pernas, presas e cascos cruzados. Como o rei do cavalo era Clis que estava pronto para lançar vários canhões de ar pressurizados de seu nariz. Canhões de ar pressurizados que uma vez casualmente foram capazes de perfurar o planeta, com um buraco de entrada e saída, mas, voáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá alguns segundos de estupor, medo, excitação e esperança. Emparelho Nitro Azul que conspirou com Acácia desde o início continuou com o plano. Centro. Faça os preparativos. Par gritou para seu parceiro Center para trazer o prato curso completo mundial em que ele se especializou que é Center. Center, o último ingrediente que Acácia precisava para alcançar a perfeição. Mas os oito reis lendários não eram, sabiam que deveriam matar Neo o mais rápido possível, caso contrário, os universos, o planeta e sua própria raça seriam dezimados. Então o Rei Corvo dos Céus usou uma de suas habilidades mais emblemáticas para detê-lo. Sombra Imperador. Uma habilidade que cria um pequeno sol na parte de trás do Rei Corvo lançando sua sombra sobre Neo, Acácia, Par e Centro. Uma sombra com o efeito de cancelar os pensamentos que aquele sob ele. E antes dessa ameaça iminente Neo começou a sacudir seu corpo fazendo suas proteínas luminescentes dentro de sua célula, emitirem um brilho avassalador que poderia acabar com o próprio sol. Com isso a sombra do Rei Corvo foi completamente dissipada. Neo Memin. Aproveitando-se do flash que tinha completamente cego o Rei Corvo e todos os próximos, Neo saltou, e durante esse salto ele ampliou sua cabeça, e devorou a metade esquerda do corpo do Rei dos Pássaros, deixando apenas sua cabeça intacta. Ji Eil. E apesar de ter sido dilacerado, de seu pico ele disparou vários feixes de energia em Neo. Xion. 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 Que devorou cada tiro um por um sem muita dificuldade. Ele devorou uma supernova alguns momentos atrás, era óbvio que isso seria fácil. E de repente. Por um momento Neo desapareceu, porque foi raso pelo Rei Cobra. Uma criatura com o diâmetro do planeta Wally, o mais longo do mundo de Toriko, a uma velocidade várias vezes maior que a da luz. Em seguida, o Rei Snake reuniu seu corpo de 220 mil quilômetros de comprimento, entrelaçando-se em um único lugar. Fechadura da mãe. Formando assim uma bola de cobra gigante. Com este curioso e bizarro ataque, o Rei Cobra concentrou-se em um lugar, Neo, todos os seus fluxos intestinais ao máximo. Fluidos intestinais capazes de dissolver qualquer tipo de matéria em segundos, com o único propósito de atacar Neo. E aquele ataque estava fazendo efeito. O corpo de Neo, que foi capaz de suportar o calor intenso da supernova criada por Don Slime. Mas agora ele estava lentamente se desintegrando no estômago da cobra mais forte. Contudo. Ao semear isso, Neo imediatamente rasou todos os sucos digestivos em um gole. Mesmo os sucos digestivos mais poderosos do mundo, não eram nada mais do que um refrigerante carbonado extra forte para o estômago de Neo. E o corpo do Rei das Cobras, que estava envolto em si mesmo ao ponto de se tornar um pequeno planeta. Instantaneamente munhou. Neo tinha devorado praticamente todos os líquidos dentro do corpo do King Snake, até que estava quase totalmente desidratado. Sem sua força, sua aderência é liberada. Mas apesar de seu estado pobre, o Rei das Cobras não vacilou nem por um momento. Seu próprio corpo tinha se tornado fino e seco, ele encimou seu corpo a fim de prender Neo se acotuando enquanto ele se lançava para frente. Direto para o estômago baleia Rei Lua, a maior e possivelmente a besta mais poderosa da Terra, um monstro titânico capaz de criar buracos negros dentro de sua boca e estômago. E o Rei das Baleias sentiu a intenção do Rei Cobra. Go origin! S-C-H-L-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-O-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T E como se fosse o maior espaguete da história, o Rei das Baleias engoliu o Rei Cobra inteiro junto com Neo. Então ele arqueou seu corpo maciço e soltou-se no ar da superfície da água, exibindo sua barriga colossal em direção. O Rei Dragão que já tinha sentido a intenção do Rei das Baleias. É por isso que ele começou a carregar até o último grama de sua energia em seu laser extradimensional, como só isso seria capaz de derrubar o Rei das Baleias. Em poucos segundos, três dos oito reis mais poderosos, as bestas mais lendárias do planeta, aqueles que estavam no topo da pirâmide alimentar do universo, e que constantemente lutavam entre eles por mais território decidiram colaborar até mesmo sacrificando suas vidas para matar Neo. Ou se deixando devorar, deixando se desintegrar ou esgotando toda sua vida em um único ataque. Eles devem matar Neo a todo custo. Essa era a ameaça que Neo significava para todo o universo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí